Bom dia, povo do canal. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Aqui está tudo bem, graças a Deus, na par do Senhor, né? Conta como é que vocês estão aí, de onde vocês estão vendo meus vídeos. Se não for inscrito, se inscreve. Vai lá dar um like para o YouTube entender que vocês gostaram para postar mais o meu vídeo, né? Hoje eu vou fazer para vocês. Eu estou com tanta vontade de comer o bife à milanesa. Aí eu comprei, foi miolo da alcatra. Aí eu cortei os bifes, já bati. Vou fazer um bife à milanesa aqui. Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu bife à milanesa. Essa carne já foi temperada com chamichurro. Eu bati ela bem, temperei ela com chamichurro e só não tem limão pepper para botar. Chamichurro, botei sal, botei um pouquinho de pimenta do reino e azeite. Agora eu vou cortar aqui um alhozinho para botar na carne. Hoje eu vou fazer uma comida muito boa, porque a vontade de comer um bife à milanesa é muito grande. Gente, há muito tempo que eu não como o bife à milanesa. Não faço, né? Eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? Eu vou aqui agora cortar um alho. Porque o alho sempre é muito necessário, né? Na comida. Então, vocês fiquem aí comigo. Eu comprei esse miolo da Alcata. Alcata é comum. É, não sei se ele é bem macio. Dizem que é, né? Aí eu dei umas batidinhas nele. Estou sem alho no tempero, acabou? Eu tenho que temperar assim na hora. Aí vocês me falam como estão as coisas aí. Onde vocês estão vendo esses vídeos. Vamos bater um papinho. Vou botar para a dininha aí. Da onde vocês são. Eu botei aqui, ó, quatro dentes de alho. Eu acho que é suficiente. Aqui tem um quilo de carne. Isso aqui eu vou cortar para o meu macarrão. Já cozinhei meu macarrão. Hoje eu vou fazer uma comida bem no meu gosto. Macarrão. Bife à milanesa. Que vontade de comer um bife à milanesa. Agora ele está aqui temperadinho. Daqui a pouco eu vou fritar eles. Bom, minas, agora vamos fritar o nosso bife à milanesa. Eu vou botar aqui na frigideira já para ir esquentando. Vou botar minha frigideira aqui para ir esquentando. Já fiz meu almoço, só falta o bife. Vou botar aqui um óleo. Estou esquentando. Eu tenho aqui, olha, farinha de trigo. Vou empanar com farinha panko e ovo. O meu ovo está meio congelado, gente. Se for mais perto dali do fundo da geladeira, vou botar aqui na farinha de trigo um pouquinho de sal, na farinha panko um pouquinho de sal. Misturar aqui na farinha tempero mineiro e na farinha panko também. Botei um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero mineiro aqui nessa farinha. E aqui na farinha panko também. Agora vamos passar o nosso bife. Vamos passar eles primeiro aqui na farinha de trigo. E aí a gente tira o excesso, passa no ovo. Tô dando pra vocês verem aqui. Agora eu tô passando aqui no ovo. Esse ovo tá gozado, né? Mas é porque ele tava congelado. Agora a gente passa ele aqui na farinha de rosca. Escorre. Farinha de rosca. Farinha de rosca. Vamos ver como é que tá nosso óleo aqui agora. Vamos ver como é que tá esse óleo. Até esquenta mais um pouquinho. Então vamos passar aqui outro bife. Manda bem aqui, ó, na farinha de trigo. Sacode. Passa no ovo. Vou botar esse aqui já lá na frigideira, ó. Passa no ovo. Tem que bater mais ovos. Vamos lá. Vamos. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Continua aqui, ó, passando o litro da farinha de prego. Feito gertinho com a farinha de prego. Vou botar aqui em cima de uma grade, vai escorrendo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Passei aqui no ovo. Agora, farinha panko. Pode ser farinha de rosca, tá? É que eu gosto muito da farinha panko. E a minha farinha de rosca também estava muito pouca. E ia dar para os bifes todos. Então, meninas, aqui estão meus bifes à milanesa. Se vocês gostaram do modo que eu faço, vocês se inscrevem, vem comigo. É um bife maravilhoso. E é isso. Eu vou provar aqui e vamos ver como é que ele está. Eu estava desesperada para comer um bife à milanesa, gente. Vocês não entendem. Olha. Olha isso. Eu estava com muita vontade. Muita vontade mesmo. Muito bom. Até aqui meu bife à milanesa. Se vocês gostaram do meu vídeo, se inscreve. Não esquece do meu like. Um abraço para vocês. Saúde. Paz. E muito amor no coração. Rezando sempre, gente, pelos nossos jovens. Precisamos de rezar pelos nossos jovens para ter um país melhor depois. Fiquem na paz. Deus abençoe a todos. E até o próximo. Tchau.